E a gente hoje pelas bandas de São Marcos aqui do Rio Grande do Sul Aqui está acontecendo, né? Este ano a 47ª festa do caminhoneiro ou do motorista São Marcos E também festa de Nossa Senhora Aparecida Tem muito a ver aqui o dia 12, dia 12 de outubro Nossa Senhora Aparecida E a festa do motorista Tem uma história muito interessante que alguém vai contar para nós E a gente vai conhecer um pouquinho mais onde tudo começou Vamos lá! Mesmo sendo uma festa tradicional A festa do motorista de Nossa Senhora Aparecida estava minguando Fadada a desaparecer Falta de interesse, falta de patrocínio Daí um pessoal resolveu se juntar e mudar o rumo das coisas Surgiu então a festa de São Marcos A festa também virou feira Estou na 47ª festa e 2º ano de feira Há uma mudança para a feira Significa que começa a rolar negócio aqui também? Com certeza, acho que foi uma levancada que a gente deu Do ano passado A gente estava com a festa meio diminuindo, sabe? Então fomos lá, conversemos bastante Troquemos bastante ideia com a SIC e a CDL E juntemos E onde que vai aí? Hoje, o ano passado já foi um sucesso E esse ano esperamos que vai ser melhor ainda Os caminhoneiros e empresários do transporte Aprovaram o que vem do ano passado para cá Deu muito certo Trouxe muita movimentação para o município E o nosso município aqui, ele é pequeno Mas tem muita fábrica de autopeças para caminhão Gira tudo em roda de caminhão O que ajudou muito na retomada da festa feira Foi a recuperação do poder de compra dos caminhoneiros da região E a tabela mínima de frete ajudou muito por aqui Nós estava parando, não tinha mais condições de trabalhar Estava fechando as portas, tinha que desistir Estava pensando em parar E tentar vender o caminhão que nem conseguia mais Agora até garou um pouquinho de preço E parar, fazer outra coisa Tentar fazer outra coisa que não tinha mais condições Nós estava quebrando Nós estava quebrando Nós estava gastando o que nós tínhamos feito há anos atrás Não funcionava mais Nós não íamos mais sobreviver E depois que a tabela foi vigorada As empresas que estão pagando Que são poucas as empresas que estão pagando A gente tem que tentar Entrar sempre nessas empresas que estão pagando a tabela Para a gente poder sobreviver Hoje, com a tabela de frete Nós temos, dá para nós sobreviver E sobrar uns troquinhos Antes da tabela, da paralisação Nós estava trocando dinheiro, né? Estava trocando seis por meia dúzia, né? Trabalhando pela despesa, né? E hoje, depois da greve Ficou melhor, né? Bem melhor, né? O que mudou? O frete, né? Os valores, né? Então hoje a gente tem condição de comprar um pneu À vista Um pneu de uma marca melhor Comprar um óleo diesel até Eu costumo botar até o S10 no meu caminhão, sabe? Não pede, né? Mas eu costumo colocar, né? Uma manutenção que precisa A gente não deixa lá para frente Faz na hora Tanto que nessa edição O evento cresceu muito E atraiu muitas empresas Afim de fazer negócios Com direito a rainha e princesas Que também é uma tradição E todas são descendentes de caminhoneiros Ou transportador A feira deve crescer ainda mais Em 1972, né? Um tempo atrás, como o Neide já tinha falado Havia muitos acidentes Envolvendo motoristas de caminhão Que morriam por causa desses acidentes, né? Então a igreja Junto com os próprios motoristas Foram atrás de trazer uma réplica Para a nossa cidade Com a intenção de proteger Os motoristas e diminuir os acidentes E realmente Eu acredito que devido à fé Que a fé sempre nos ajuda muito Em qualquer problema da nossa vida, né? E devido à fé Realmente os acidentes diminuíram E desde então A festa vem crescendo cada ano mais, né? Os motoristas na nossa cidade São muito importantes, né? Assim como em todo o Brasil Mas na nossa cidade Eles movimentam boa parte do... Eles são responsáveis socialmente pela cidade Com certeza Aqui se respira a caminhão Agora uma coisa que é muito importante Você que está aí De qualquer lugar do Brasil Quando você vê um caminhão Com placa de São Marcos Ou da região Pode contar que essa história aqui É real Diminuiu? Diminuiu Acabou? Claro que não Se depender desta turma E a tabela mínima de frete continuar São Marcos continua sendo A capital do caminhão No sul do país E a movimentação aqui Continua muito grande E como é tradição desse povo O grande churrasco Feito na sede da associação São duas mil pessoas Mil e seiscentos quilos de carne de boi Duzentos quilos de linguiça Muitos pãezinhos E a salada tradicional E a turma não perde tempo Ano que vem Tem mais E aí parceiro Gostou do vídeo? Então Inscreva-se em nosso canal E nos acompanhe direto e reto Viu parceiro? É Dê também uma olhadinha Nesses outros vídeos aí Que também são muito importantes Para a turma do trecho E olha Pé na estrada